Abertura Abertura Presidência Impícia Presidência Comp flew Abertura I 段 Valencia My Ad Lame F O trechamento está correto. Chame solo em 1, 2, 1, decimal. 9. Ponto pronto para o táxi. São Eduardo Gomes, Papa Tango Charlie Lima Alpha. Pronto para o táxi. ISL. Papa Tango Charlie Lima Alpha. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 1, 0. Pelo táxi em Alpha. Ponto pronto chame solo em 1, 1, 8, decimal. 3. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 1, 0. Pela táxi em Alpha. Papa Tango Charlie Lima Alpha. Pronto para o táxi. Pito 1, 0. ISL para Sierra with Bravo Car. Papa Tango Charlie Lima Alpha, autorizado decolagem da pista 1B. Decolagem autorizada Papa Tango Charlie Lima Alpha. Papa Tango Charlie Lima Alpha, autorizado decolagem da pista 1B, Tchau, tchau. 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 Tchau.